Fala YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Quem falou é o Gabriel. Eu tenho 29 anos, bem-vindos ao canal Fitness Flexível. E aí, afinal, posso comer normal e ainda assim ter resultados? Pois é, galera, eu tô recebendo esse tipo de pergunta de uma maneira absurda e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Muita gente tá perguntando isso. Cara, eu posso comer normal, posso comer normal? Aí eu me pergunto, primeiro, né, o que é comer normal? O que é comer normal pra você? Uma pessoa lá do Nordeste pode achar normal comer uma coisa e a galera aqui do Sul pode achar normal comer outra coisa. Mas todo brasileiro que se preze come seu arroz com feijão, não é verdade? Aquele prato padrão brasileiro. Arroz, feijão, uma carne e, né, de preferência saladinha ali do lado. O que é mais raro, né, as pessoas às vezes não comem a salada ou pegam só pra dizer e deixam no prato depois. E uma batata frita ou alguma outra batata, alguma farofa, alguma coisa assim, né? Esse é o prato básico aí brasileiro, não é? Então, aqui também aqui no Sul é, provavelmente no centro do país também é, no norte do país também. E é um prato, se você olhar os alimentos isolados, são até ok, tirando a batata frita, no caso, né? Então, a questão aqui é, sim, você pode comer normal. O problema, né, no prato padrão é a quantidade, são as quantidades, né? As proporções aí. Pra uma pessoa que pratica musculação, que quer proporcionar ganho de massa muscular, ela precisa de um nível de proteína um pouquinho maior do que o normal. Então, o que nesse prato padrão brasileiro, o que deveria acontecer? Ter um pouquinho mais de carne, mais de uma carne magra, tá? Então, escolha carnes mais magras, pra que... Por exemplo, a sua fonte de proteína no prato é um peito, por exemplo, um peito de frango, tá? Que é basicamente só proteína, tá? Tem uma, um, pouquíssima coisa de gordura e é só proteína. Se ele for preparado, grelhado, tá? Que é só com um fiozinho lá de óleo na chapa, que quase nada de gordura ali. Agora, se ele for uma fonte de proteína, por exemplo, um bife empanado parmegiana, aí pronto, aí você adicionou aí farinha, ele foi frito, então ele foi frito no óleo, mergulhado no óleo, então ele absorve aí a gordura do óleo. Mais a farinha que foi empanada, mais o queijo que tá por cima, e o molho de tomate, e tudo isso num pedaço de bife, que era pra ser sua proteína. Então, são pequenas, você até pode comer isso, mas olha o tanto de coisa que ele vai tá adicionando aí na sua, né? Se você for comer, tem que contar, e aí você vai ver que, poxa, um pedacinho assim de bife parmegiana, olha quantos macros, quantas calorias, quanto de gordura, carboidrato e proteína que tem aqui, e quase nada de fibra, por exemplo. Então, basicamente é isso. Você pode comer normal, mas contabilize nos seus macros, no seu aplicativo, ou na sua dieta, ou no seu plano alimentar, entendeu? Adicione isso, e você verá que não é muito inteligente, por exemplo, tomar uma garrafa de 600ml de Coca-Cola junto com o seu almoço. Não é muito produtivo, porque é só açúcar que tá vindo ali, por exemplo, sacou? Ou, por que que você não vai escolher o frango frito, em vez do peito de frango? Porque o frango frito tem um monte de gordura junto, e não é da melhor fonte, porque ele é frito dentro da gordura, e a gordura a gente sabe o que acontece quando ela frita, enfim, não é muito bacana. Então, você vai entender, aos poucos, por que que não é legal fazer essas escolhas. Então, é o seguinte, outra coisa que pode ser considerada normal, mas que não te ajuda a nada, que nesse caso, comer normal, não te ajuda, né? Não é legal aí na sua dieta, você até poderia encaixar, mas não é muito produtivo ao longo do tempo, entendeu? Por exemplo, comer uma lata de leite condensado à tarde, porque tá uma chuvinha, e eu tô afim, porque eu tô vendo um filme, fazer um brigadeiro agora. Olha, você pode até comer de vez em quando, um pouquinho, mas uma lata inteira, cara, é muito, muito, muito açúcar, e eu acho que é basicamente só açúcar, né, o leite condensado, eu nem sei. Então, é macro vazio que você tá desperdiçando, é claro que é gostoso, às vezes uma colherada, duas, beleza, se você contabilizar, pode contabilizar, mas são escolhas que você faz, esse tipo de coisa não pode ser regular, não pode ser todo dia, entendeu? Poder pode, mas você vai, né, ter as consequências disso. Então, faça o seu normal virar uma coisa que esteja te ajudando aí nos teus objetivos. Não adianta fazer a mesma coisa todo dia, achar que vai ter resultado diferente, isso é insanidade, né? Então, eu sei que a gente luta um pouco, é difícil mudar um pouquinho, mas tente ir fazendo pequenas mudanças, pequenas adaptações aí no seu normal e transforme o seu normal em algo que possa te ajudar aí nos teus objetivos. Isso se você realmente quer, né? Então, a dieta flexível te ajuda muito nisso, porque você pode ainda comer as coisas que você gosta, só que a única coisa que você tem que fazer é ver as quantidades, você vai estar consciente das quantidades do que você tá comendo. Então, se você tá um pouco perdido e quer aprender tudo sobre a dieta flexível, como começar, como descobrir teus macros, como conseguir comer normal e mesmo assim ter os resultados, vou deixar o link aí do livro do Caio Botura, o cara é atleta profissional de fisiculturismo natural, ele estudou nos Estados Unidos, desenvolveu esse livro, juntou todo o material que existe aí pra colocar nesse livro, pra explicar de uma forma fácil e condensada de como começar a dieta flexível, tá? Eu utilizo esse tipo de dieta já há 3, 4 anos já e eu tô tendo resultados absurdos, sempre tive, agora eu tenho controle na minha dieta, eu posso comer o que eu quero de verdade e ter o resultado que eu quero, entendeu? Então, é isso aí, vou deixar o link aí na descrição do vídeo e tem um cupom de 15% de desconto também, se você quiser comprar o livro com descontinho, o cupom é FLEXÍVEL, na hora de fazer o checkout, só digitar FLEXÍVEL, você vai ganhar 15% de desconto, é um desconto especial do canal, então clica no link ali embaixo, escreve FLEXÍVEL, e o desconto é SEU. Então, é isso, pode sim comer normal, mas comer normal com consciência e o normal seu pode ser muito diferente do normal do seu vizinho, do seu amigo, da sua amiga, então é uma pergunta meio vaga, mas eu entendo aonde o pessoal quis chegar com essa pergunta. Então, é isso aí, transforme o seu normal num normal positivo. E aí, transforme o seu valor do canal. Obrigado.